O Alexandre Moraes bloqueou o Telegram. Opa, Xandão. Xandão, Xandão. De área impunida é gostoso demais. Nosso antifoucou. Vamos ver quanto tempo isso vai ficar, né, Helder? O Determinação atende a pedido da Polícia Federal, que a gente sabe que está toda equipada com bolsonaristas, né? Que está toda ligada ao governo federal, né? Que não deveria ser. E foi encaminhada a provedores e plataformas digitais que terão que interromper acesso dos usuários ao aplicativo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que as plataformas digitais e provedores de internet adotem mecanismos para inviabilizar a utilização do aplicativo Telegram no país. Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal, que apontou ao Supremo que o aplicativo Telegram, é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países, inclusive colocando essa atitude não colaborativa como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação, o que torna um terreno livre para a proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal. Moraes estabeleceu ainda que quem não obedecer a decisão fica sujeito à multa diária de R$ 100 mil. Cara, a minha opinião polêmica sobre comunicadores instantâneos é que todos deveriam ser bloqueados. Todos, todos, todos. Cara, isso faz um dano na sociedade que a gente não sabe ainda. Mas assim, a gente não calculou, não tem ideia do dano que isso faz na sociedade. Mas não faltam grupos que proliferam histórias sobre antivacinação, neonazismo, tá? Livremente, livremente. Eu tô infiltrado em alguns desses grupos no WhatsApp, mas são grupos bolsonaristas até suaves, perto do que tem por aí, tá? Sim, perto do que tem por aí, aquilo ali é brincadeira de criança. É o cara falando, ei, mito, esse é meu mito, não sei o quê. Ah, não, petista é vagabundo, petista não gosta de trabalhar, comunista é vagabundo, bom mesmo é o liberalismo, vacina tem chip. É, no máximo, chega por aí. Chega por aí, né? Mas não esbarra no nazismo. Não esbarra no nazismo. Mas tem, no Telegram, tá, sim, cara, livre, tá? O pessoal pode fazer o que quiser lá, antivacina, grupo neonazista, entre outras coisas. Os comunicadores instantâneos, por não terem, né, um rastreamento e serem criptografados de ponta a ponta, eles são muito perigosos. Porque tem isso tudo e tem aquilo que a gente fala aqui, às vezes, na chacota, mas é verdade. Os caras vendendo animal silvestre, vendendo artigo de receptação, carro roubado, entre outras coisas piores, entendeu? Revolver com numeração raspada, dinheiro falso. Isso tá rolando, não é na superfície, tá rolando ali, dentro desses grupos. Não tá rolando ali no Twitter, onde você frequenta, no Instagram, não. Tá nesses grupos aí. Então, e parece que esses grupos têm a intenção de se infiltrar mesmo dentro da sociedade pra espalhar, né, cara, esses ideais. Foi assim que chegou aqui, os ideais do Bannon. Principalmente por conta do WhatsApp. Por conta do WhatsApp, se espalhou todos os ideais do Bannon, junto com a rede bolsonarista muito bem financiada. Então, é, sim, perigosíssimo comunicador instantâneo, seja o WhatsApp ou seja o Telegram, cara. O problema é bloqueando um, eles criam outro, mas é que o meio bolsonarista, presidente, filhos, né, todos os apoiadores, são muito grandes no Telegram hoje. Sim. Porque é um meio que você consegue encaminhar muito mais pra muito mais pessoas ilimitadas, né? Você pode encaminhar a mensagem pra quantas pessoas você quiser. O WhatsApp já tem essa ferramenta aí que bloqueia, né? Se a mensagem encaminhada, muitas vezes ela para, você não pode encaminhar de novo, não dá pra mandar pra uma lista de transmissão. E vamos ver quais vão ser esses próximos passos aí, né, desse bloqueio que eu espero que perdure e que continue e que seja definitivo, né? Porque não tem escritório no Brasil, não responde à justiça brasileira nunca. Sim, isso é um grande problema também. Né? Então, é, a Deus dará, assim, faz o que quiser e o que está no ofício mesmo ali da PF. O Telegram usa essa falta de comunicação com a justiça dos países como um trunfo. Aqui vale tudo. Aqui você tem tudo. É mais ou menos como é o Twitter, né? Mas o Twitter tenta enganar que deixa que as coisas funcionam, né? Porque o Twitter também é uma rede muito tóxica, né? Não, cara, tudo, tudo do Mark Zuckerberg também. O Mark Zuckerberg não estava só liberando como estava incentivando posts violentos aos russos. Sim. Com violência direcionada aos russos. Eles estavam incentivando no Facebook isso daí. Não existia bloqueio para quem fizesse esse tipo de post. Não existia nenhum tipo de punição, um gancho dentro do Facebook. O Mark Zuckerberg também é muito complicado. Ele foi ali prestar depoimento para o Senado norte-americano porque ele sim, sim, ele foi determinante para as últimas eleições. O Facebook foi determinante. Deixou corressol fake news, deixou corressol campanha campanha para perseguição de jornalistas, de figuras públicas. Foi horroroso o que aconteceu no Facebook nos últimos anos. Então, o Mark Zuckerberg é outra figura que merece todo o nosso repúdio e nosso lojo. Sem dúvida. Sem dúvida alguma, essa última do Facebook é de lascar, né? De incentivo a posts contra os russos, assim, posts violentos de, né? E tudo bem. É a alfobia e tudo mais, né? Sim, cara, você quer discordar do Putin, você quer discordar do Zelensky, é uma, você tem esse direito, é um direito seu, mas o povo, cara, se direcionar esse ódio ao povo, aí já entra na fase da hipocrisia, né? Se chegar e direcionar esse ódio ao povo, o povo não tem nada a ver, cara. Ah, eles estão apoiando o Putin, tem um monte de ucraniano que também apoia o Zelensky, e tem muito ucraniano que também é nazista, não estão falando que são todos, mas tem bastante? Tem também, tem também. Ah, mas então vamos generalizar e vamos odiar todos os ucranianos? Não, cara, tem muita gente que está sofrendo, 3 milhões já saíram de lá, essas pessoas estão sofrendo, vamos ser o adulto da mesa às vezes também, né? Vamos ser o adulto da mesa às vezes e chamar o negócio para razão, chamar o negócio para razão. essa história aí do Facebook foi ridícula, né? Vamos acabar com todas as redes sociais, menos o YouTube, tá? Não seria as piores coisas para o mundo. Não, 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 família, vamos acabar com tudo. Esperando sua resposta, hein, Ed Mota, esperando sua resposta para a gente falar de Stilidan, Raul Seixas e Johnny Cash e Elvis Presley, aqui na Live da Galeta.